Tchau, tchau, tchau O vento muda a rota dos meus sabores Naveguei todas as cores pra virar com a leão O vento muda a rota dos meus sabores Naveguei todas as cores pra virar com a leão E agora que eu cheguei, tô querendo te levar No canto da sereia, meu corpo te manjar E agora que eu cheguei, tô querendo te levar No canto da sereia, meu corpo te manjar Sou eu, sou eu, sou eu, marinheiro Quem te ensinou a nadar Só eu, só eu, só eu, mar e eu só No balanço do mar Sou eu, sou eu, sou eu, mar e eu Quem te ensinou a nadar Só eu, só eu, só eu, mar e eu só No balanço do mar A terra vira pra se perder de vista Eu sigo a pista da reta do meu olhar Eu vou a linda linha do horizonte Meu desejo é minha ponte, o mistério é me guiar Sou a saudade de Chico Ferreiro Pinto Sou a jangada que voltou de pescador Sou o farol que orienta o desabento Eu faço a curva no vento pra soltar o meu amor Sou o farol que orienta o desabento Eu faço a curva no vento pra soltar o meu amor E agora que eu cheguei, tô querendo te lembrar Do canto da sereia, do palco de manchar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, mar e eu Quem te ensinou a nadar Só eu, só eu, só eu, mar e eu só No balanço do mar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, mar e eu Quem te ensinou a nadar Só eu, só eu, só eu, mar e eu só No balanço do mar Sou a saudade de Chico Ferreiro Pinto Sou a jangada que voltou de pescador Sou o farol que orienta o desabento Eu faço a curva no vento pra soltar o meu amor Sou o farol que orienta o desabento Eu faço a curva no vento pra soltar o meu amor E agora que eu cheguei, tô querendo te lembrar Do canto da sereia, do palco de manchar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, mar e eu Quem te ensinou a nadar Só eu, só eu, só eu, mar e eu só No balanço do mar Sou eu, sou eu, sou eu, mar e eu quem te ensinou a nadar Só eu, só eu, só eu, mar e eu só No balanço, no balanço, no balanço do mar Sou eu, só eu, mar e eu quem te ensinou a nadar Sim, 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 sim Obrigado.